Aproveitando aqui a minha vinda à zona rural de Limboe do Norte, hoje eu estou aqui na comunidade Sítio Saquinho, Limboe do Norte, nessa manhã de sábado, 18 de fevereiro. O cenário do campo é esse, é verdinho, produtores aqui que criam gado, criam animais, ovelha, já está vendo aqui a diferença desse período, já se aproxima o inverno, e quem mora aqui tem o privilégio de ter como paisagem para o seu dia, para poder olhar, ver como é bacana a chapadazinha verde diante do inverno que está caindo, das primeiras chuvas de 2023. De Limboe do Norte, hoje apreciando, olhando aqui as belezas naturais desse lugar e sentindo o clima do verde, que nos dá esse conforto, essa alegria, respirar o apuro da vegetação do campo. Olha que coisa linda! Sítio Saquinho, fica aqui nas margens da Chapada do Apodi. Esse período agora nós estamos, já em fevereiro, iniciando a quadra invernosa, o início do inverno. E a gente já vê aqui o verde, que ainda não se deu por conta do inverno totalmente, mas a gente já vê como está ficando bonito o campo, já verdinho. E para quem é criador de gado e leite, quem cria animais, quem cria a ovelha, o carneiro, os animais, já começa vendo com alegria as primeiras chuvas de 2023 que o mato já está nascendo. Aqui essa serra, muito bonito, muito bacana, um cenário lindo, que é ver a serra da Chapada do Apodi. Olha o que é mais bacana viver aqui na zona rural, hoje eu estou aqui visitando o sítio Saquinho, estou vendo aqui a Seriguela, bem presente aqui na zona rural de Limboeiro, fazendo parte do povo que mora aqui e tendo a Seriguela como meio de uma frutinha de alimentação para o povo. ver aqui também, pé de acerola também, muito carregado, bom demais, por isso que o interior é tão farto, tão bom, quando você tem assim no quintal, né, os pés de seriguela, de acerola, frutas, aqui direto do quintal. E aqui a tina com água para os animais, para as vacas, beber o gado, isso é muito bacana. Então hoje, ó, eu estando aqui no sítio Saquinho, vou levar para mim seriguela, acerola e muito mais fruta que eu fui encontrando, a gente vai ajeitando, a gente vai fazer um suco bacana de hoje para registrar esse momento do Limboeiro do Norte, eu ter vindo aqui ao sítio Saquinho, zona rural da minha cidade, Limboeiro do Norte, ó, o pé de cuca ali carregado. Ô, limboeiro abençoado, fartura no campo, viu? Olha, o sonho, isso é que é zona rural, que é coisa boa, acaba vindo ver os animais da natureza, né, o sonhozinho aqui, passeando galho. Sítio Saquinho, aqui na região do sítio Saquinho, senhor Zé, nós estamos num período próximo ao inverno, o que é que o senhor relembra desse período no tempo que o senhor plantava? Rapaz, achava muito bom, viu? Que pegava uns animais no bom, né? Sim. Pegava uns animais no bom. Pois é, o que é que se plantava, o que é, plantava o quê, o que tal. Era mila, feijão, era melofia, era tudo bom, viu? Em período de fevereiro para fevereiro, março, já estava com as inchadas prontas para plantar? Já, isso é conversa, já estava dentro de Saicado, plantava até no seco. Chegou alguma época de ter boa safra ou sempre foi assim, essa dificuldade de chuva, como nós temos agora? Fevereiro não começou nem a chover quase. Não, pegava uns meses difíceis, viu? Pegava uns meses fracos de chuva, né? Sim. O mais fraco era fevereiro. E o que é que o senhor está achando desse ano, as suas experiências? Até agora eu estou achando meio fraco, viu? Nós já estamos em 18 de fevereiro e não caiu água, né? É, só a chuvinha para aqui e para curar, né? Sim. Não encheu o lago, não encheu nada ainda. Aí estamos esperando a partir de março, né? Verdade. E quando o inverno era bom, tinha milho, tinha feijão, a fartura? Tinha muita, rapaz, tinha. Tinha muita. A fartura é merda, né? E assim foi como o senhor criou sua família, seus filhos? Foi como o meu suor do inverno, de prefeitura. Eu estava aqui, eu ia na prefeitura de Moeira. Sim. Aí eu me aposentei, não enxergava mais. Sim. Mas antes de ir para a prefeitura, onde o senhor criou sua família, tirou sua renda, foi do campo? Foi do campo. Plantando. Foi plantando. Vou lá embaixo, na caixinha, no beijo do rio. Aí só vinha de chefe, aí percurei essa lambada aqui. Certo. Como é a minha comunidade aqui? Sinto Saquim. Sinto Saquim, no meio do norte, fazendo a visita ao seu Zé hoje, ao lado da sua senhora, companheira de muitos anos, né? Muitos anos. A idade já é muito avançada. Avançada. Mas graças a Deus, já com muito trabalho, criou os filhos e trabalharam muitos anos. Dona Maria, como é o nome dela? Maria. Dona Maria criou muita galinha, tirou muito pinto novo, no período. Como é que foi a lembrança de morar aqui nessa comunidade e ser uma produtora? Oi. Oi. Acho que foi demais aqui. Acompanhou o seu esposo plantando a roça? Isso. Estou tendo muito junto. Eu também estava na enxada, mas eu. Ah, ia ir para o campo também, na enxada? Eu e. Olha aí, rapaz. Trabalhava uns dois juntos na enxada para produzir o feijão e o milho e criar os meninos, hein? Fazendo os meus barrigudos. Oh, rá. Tem saudade desse tempo, comadre? Eu tenho, rapaz. Muita fartura lá. Feijão, batata, por aí eu nas paredes. Certo. Eu caí dentro do rio com o feijão e batata. Isso. A senhora tem saudade dessa época? Eu tenho, eu tenho. Épocas boas, né? Épocas boas. Sempre moraram aqui na comunidade aqui? É, é. Ela ia morar lá no... No saquinho? Não. Eu moria no saquinho, ela é lá. Mais onde? É, no lugar. No lugar que eu nasci, não criei. É, Marquinhos. É, Marquinhos. Sítio Marquinhos. Língua do Norte, pertinho. E o senhor é daqui da comunidade mesmo? É, eu era aqui mesmo, obrigado. Desde criança. Jurema, Zé. Como você morava, né? É, né. Agora é Jurema. Veio da Jurema pra... Aqui é a comunidade de... Cinto Saquim. Cinto Saquim, no pé da Serra, de Língua do Norte. É. Comunidade boa, farta, na época de inverno, é fartura, né? É. Pois valeu, dona Maria. Boa sorte pra senhora. Boa sorte também. Fica com Deus e vamos aguardar que a chuva dê tudo certo, né? Vê o que vem. Maravilha, olha aqui. Quantos anos de união? Pra me registrar aqui. Já vou por dois anos, né? De casado. De casado? Mais de 50, né? É, em 54, parece. 54 anos de união, graças a Deus. Quantos filhos construíram nessa união? Quantos filhos? Sim. Sete. Eita, gente, viu? Foi... Morreu dois. Quantos homens e quantas mulheres desses sete? Tudo é homem, tudo mulher, como é que é? Quatro homens e duas mulheres. Quatro homens e duas mulheres. Aí morreu dois. Ah, foram... Então ficou só seis. Dos sete morreu um, foi? Foi dois. Morreu dois. Os dois morreram é homem, gente. Ah, então beleza. Então, pronto. Essa é a história do senhor José. Dona Maria aqui da comunidade... Sinto Saquinho. O Limeiro do Norte visitando nessa manhã de sábado, 18 de fevereiro. Primeiro dia do carnaval, os dois estão aqui, na calçada aqui, comemorando esse dia bacana. E aguardando que o inverno venha para baixar o calor, não é assim? É assim mesmo. E aqui, ó, como são produtores aqui da zona rural, olha onde é que estão os pintinhos aqui. Eita, daqui a um dia vai ter pintinho para comer, meu amigo. E galinha para botar ovo, pô. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa.